Olá, pessoas queridas da internet, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. E mais uma vez vamos conversar sobre segurança das crianças e o perfil do homem pateta, o conhecido Jonathan Galindo. Bora lá? Então, meus queridos, já se inscreveu no canal? O canal é educacional. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Por favor, o canal é educacional, vai, ajuda a gente, compartilha com os amigos. Não gosta do canal, compartilha com os inimigos. E vamos falar do perfil Jonathan Galindo, tá? Você não sabe do que eu tô falando do homem pateta? Você não sabe do que eu tô falando de Jonathan Galindo? Retrospectiva. Então, vamos lá. Várias crianças receberam mensagens via redes sociais, né? O último caso foi via Instagram, deste perfil, deste homem pateta, que eu tô deixando aqui a fotinho aqui do lado, conhecido como Jonathan Galindo, certo? Esse é o grande alerta para os pais. Sempre olhar o que o seu filho está fazendo no celular. O que esta pessoa fazia? Entrava em contato e ficava conversando com essa criança e muitas vezes instigava essa criança a se matar. Segundo as informações passadas pela Interpol para a polícia brasileira, esse homem, que é um italiano, ele já está preso. Mas, por algum motivo, ele ainda continua mandando isso. Ou talvez não seja ele. Bom, queridos, a gente só pode trabalhar com as informações que tem na imprensa, tá certo? Então, não temos nenhum outro dado. Só que este italiano, que está preso, mas ainda existem informações e relatos que esta pessoa atacou agora uma criança, dia 27 de junho, via Instagram. Por isso, meus queridos, muito cuidado. Leia termo de uso e política de privacidade de redes sociais, meu amor. Por quê? Facebook, Instagram, tá certo? Tudo isso para maior de 13 anos, tá? Também, WhatsApp, maior de 13 anos, tá certo? Não foi Ana Paula que inventou. Não adianta ficar bravinho, tá? Ou bravinha. Quem inventou foi o Facebook. É Google, né? Se você colocar na plataforma do YouTube, o termo de uso dele recomenda que o usuário seja maior de 18 anos. Os maiores de 13 podem com autorização e supervisão dos pais, tá certo? Os youtubers mirins, também o canal é muito claro em falar que o youtuber mirim, o pai, o responsável legal, é o responsável, obviamente, né? Pelo conteúdo e em fazer essa gestão e essa curadoria do conteúdo que este menor coloca. Intense, né? Então, vamos exercer o direito de vigilância. É dever do pai vigiar, tá certo? Não é violação de privacidade. Deixa eu deixar isso muito claro. Não existe violação de privacidade, tá? Entre pais e os menores que estão sobre sua guarda e vigilância. Tá certo? Mesmo porque o pai responde nos termos do Código Civil se esta criança está sob sua guarda e ele comete um ato ilícito. Por isso, meus queridos, pode dar blitz no celular, pode dar blitz no computador, pode e deve, tá certo? E isso se faz com parceria família e escola. Você já viu se a sua escola tem um programa de educação digital? Já viu se ela tem um programa de combate ao bullying? Pergunta pro coordenador da sua escola qual que é a política de compliance escolar que a sua escola tem. Se ele não sabe do que você está falando, meu querido, tá na hora de você tirar o seu filho dessa escola. Compliance escolar é o que auxilia a família e as crianças e os adolescentes a ter uma vida saudável utilizando, sim, toda e qualquer forma de tecnologia. Tá certo? Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua inscrição, o seu joinha. Agradeço desde já a mais excelente semana pra vocês. Tchau!